E aí pessoal, beleza? Viu Preparações Goiânia Goiás? Pessoal, estamos aí novamente para mais um vídeo Quem nos acompanha, observe que a gente faz muito vídeo sobre remapeamento, reprogramação e injeção eletrônica Mas eu quero lembrar para vocês que a gente faz também serviço mecânico, revisão, precisando, a gente tem contato com a gente Hoje eu vim mostrar um pouco sobre mecânica Nós estamos aqui com um motor da Hornet 600 E nós fizemos aqui uma troca de bronzinas na parte de baixo Fizemos mais alguns ajustes nesse motor Mas eu quero falar um pouco só dessa particularidade aqui Como desmontamos o motor para trocar as bronzinas na parte de baixo Na hora de montar a gente tem que respeitar alguns termos técnicos Principalmente o toque dos parafusos, de todos os parafusos do motor Para isso, nós temos que ter ferramenta adequada para isso E temos que ter o manual de serviço em mãos, né? Seguir o que o fabricante determina Já montamos aqui o virobreco no local Já colocamos as bielas ali Já torqueamos as bielas, né? No manual de serviço nos mostra aqui Que a porca da capa da biela São oito parafusos de sete milímetros Com vinte e seis newton metros Ou dois quilos setecentas gramas, né? Então isso aí já foi respeitado A gente já montou E agora eu quero mostrar para vocês A própria carcaça da Hornet Ela é já o mancal que segura o virabraquim Então temos aqui os parafusos dos mancais, né? Da carcaça Onde fixa o virabraquim, né? Que apoia as bronzinhas de mancal também Voltando aqui Observamos aqui Que os parafusos da carcaça do motor De oito milímetros Ele tem vinte e quatro newton metros, né? Os parafusos do mancal Os principais, né? Que é o do mancal Que a gente vai apertar ali agora Temos aqui Quinze newton metros Mais cento e vinte graus Você vem Pega um torquímetro Escolhe aqui a quantidade de newtons Que você vai usar Já está Tchau Tchau